Vem, te eu necessito aqui Vem, quero amarte, oh meu Cristo E sentir que tu és bueno, lléname Quero amarte hasta saciarme Sin pedirte nada a cambio E meu coração entero te lo dou E levanto hoje minhas mãos Para proclamar que Cristo É minha vida, é minha pasão É minha canção E eu quero amarte hasta saciarme E que seas o motivo de minha canção E eu quero estar onde tu estás E aprenderte a ti, minha vida Em adoración Oh, bem, te eu necesito aqui Mi coração hoje te lo entrego Tómalo Oh, bem Quero amarte, oh meu Cristo E sentir que tu és bueno Lléname Serás luz que me ilumina Ilumbrerá mi camino Un torrente de hermosura Saciándome Como siervo cual quebrama Y al instante tu desciendes Para amarme y para amarte Buen Jesús E eu quero amarte hasta saciarme E que seas o motivo de minha canção E eu quero estar onde tu estás E aprenderte a ti, minha vida Em adoração Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero amarte hasta saciarme Sin pedirte nada A cambio Y mi corazón entero Te lo doy Y levanto hoy mis manos Para proclamar que Cristo És mi vida, és mi pasión És mi canción Serás luz que me ilumina Ilumbrerá mi camino Un torrente de hermosura Saciándome Como siervo cual quebrama Y al instante tu desciendes Para amarme y para amarte Buen Jesús Amém Amém